E cada dia os caras tão mais frescos, cada dia os caras tão mais frescos, os caras não tão mais nem aí pra nada não. Você quer ver, tem um cara solteiro aqui, avulso, não. Solteiro, avulso. Ó, tem um lá atrás. O que é teu nome, derrota? Oi? Elias. Não bem velho, Elias é velho, Elias. Me chama seu Elias, seu Elias! Elias, trabalha em quem? Faz o que da vida, Elias? Eu sou projetista. É o quê? Projetista, que projeta, né? Mas projeta o quê? Mole. Hã? Móveis. Móveis? Marceneiro. É. Marceneiro, né? Malata! Marceneiro! Ou montador de móveis das Casas Bahia, né? Quem comprou móvel aí tá ligado. Não, não. O cara comprou os móveis, falou, pô, tô esperando o Elias até hoje. Ah, nossa, eu agi, né? Caralho. Multilante. Nossa! Agora melhorou pra caralho, agora. Faz tempo pra solteira, Elias? Muito tempo? Quanto tempo? Dois anos e meia. Dois anos e meia. Era casado? Era casado, separou? Dois anos e meia. Era casado, dois anos e meia parou? Por quê? Eu adoro saber da vida dos outros, sabe? Eu sou aquela tia fofoqueira, sabe? Você parou por quê, Elias? Não entendi. É, mas, e aí? Teve um motivo? Foi chefe, foi chefe, foi chefe? Não foi. Rapaz, Elias. Doze anos, não tá tudo bem que você chega em casa e fala, rapaz, quero mais não. O quê? Porque tá tudo bem. Eu quero entreveiro, não tem? Ah, Elias. Mas tá comendo gente depois que tá solteiro, Elias? Tá comendo gente depois que tá solteiro? Ei, Elias. Elias. Você era casado, tem que começar de baixo, Elias. Faz que nem eu, cara. Começar de baixo, não pode escolher muito, não, Elias. Não pode escolher, não, bicho. Ó, a melhor turma que tem pra se comer. É, garçonete, auxiliado de cozinha. Chapeira, é essa turma, né? Diarista. Já comeu uma diarista? Já, Elias? Já comeu uma diarista? Já, caralho, Elias? Gostei de você, cara. É bom, né? É bom, né? É bom pra caralho. Eu trabalho com ele e eu falei pra ele o seguinte. É a sua filosofia. Quem não escolhe, sempre tá mastigando. Quem não escolhe, tá sempre mastigando. Eu me relacionei com a... Me relacionei, olha. Não é me enviado isso, né? Me relacionei. Não, e aí, cara, foi com uma... Eu não sabia que ela era diarista. Eu era novo na época. Ela é o nome dela. Era muito doido dela. Porque nós íamos pra baladinha. Dois baldinhos de Bavara. Ela pagava um, eu pagava o outro. Rachava a conta, filho. Ela sempre dava mais sobra do restaurante pra nós. Sabe? Tipo, uns franguinho frito, a passarinho de sobrava, não sei o quê. Nós ficava em casa muito doido. Dava um transão incrível. Segunda-feira, seis da manhã, ela vazava. Nunca vi essa mulher acordar do meu lado. Sumia. Rachava a conta. Lerrava a comida. Transava e você não via ela. Era a mulher perfeita. Ela era incrível. Até um belo dia. Segunda-feira, eu acordei com ela batendo em minha perna. Será? Seis horas da manhã, segunda-feira. E eu, ahn? Aí ela falou, me empreste oito reais. Segunda-feira, seis da manhã. Pra que tu quer oito reais? Ela falou, não, esqueci minha carteira antes de ser ontem. Eu precisava pegar dois ônibus. Falei, tu vai pra onde? Seis da manhã, caralho. Ela falou, filho, eu tenho duas casas pra limpar. Falei, Helen, tu faz o quê, Davi? Ela falou, sou diarista. Você não sabia? Eu falei, não. Mas desconfiava, eu desconfiava. Ela tinha a mão áspera, sabe? A mão áspera. Ela ia bater o poeta, parecia que tava variando uma panela, sabe? Quando ela falou diarista, na minha cabeça, já pintou a sacanagem. Eu falei, Helen, quanto tu cobra pra limpar a casa? Ela falou, o tamanho da tua? Eu disse, obviamente. Ela disse, setenta reais, pra não lavar roupa. Barato. Aí eu falei, e se eu te pagar a diária, em vez de tu ir, se eu te pagar a diária, tu limpar a minha casa? E enquanto você limpa, eu lhe comei. Ela falou, mas você me comeu ontem? Eu falei, sim, mas a casa tava suja. E ela gostava da putaria. Ela falou, vamos, então. Eu falei, e caralho? Ela limpando a casa nua, sabe? Ela passando o rodo e eu passando o rodo nela, onde ela ia? Ali tá sujo ela. Isso, ali tá sujo. Isso. Joga detergente neutro, vai. Depois desse dia, nunca mais ela me deu de graça. Eu falava, ela vem aqui. Ela falava, a casa tá suja? Faz um pix.